Assédio sexual é muito mais comum do que se imagina. Quando a prática é voltada para elas, então, nem se fala. Já fui várias vezes, é bem constrangedor, principalmente quando tem outras pessoas perto. Normalmente, só de os homens verem a mulher com uma roupa mais justa, eles já começam a olhar, falar, oi, ô gata, me dá seu telefone. Eles pensam que elas gostam, mas não é bem assim. A gente não gosta, a gente detesta, né? Não, é horrível, não. Claro que não, né? Cantada nunca é uma opção boa para você ir até uma mulher. Se você tem interesse por ela, se você gostou dela, acho que o mais educado é você ir até lá, perguntar o nome, perguntar se essa pessoa está aberta para ter uma conversa. Senão, a pessoa não pode fazer nada, muito menos cantar. Todos os dias, as mulheres também são alvo da chamada exploração sexual. Apelo por usar o corpo feminino para se obter lucros de diversas formas. Elas aparecem nuas ou seminuas nas capas de revistas, páginas dos jornais e até mesmo nas redes sociais. É o que ocorre na coluna Geleia Geral do Jornal Diário da Manhã. Quem escreve é o colunista Luiz Augusto Pampinha. Todos os dias, ele publica fotos de mulheres nuas ou seminuas. Nesta, ele divulgou o nome completo e fez o comentário. Bela, charmosa e sensual, para perturbar os homens e deixar a mulherada com inveja e com vontade de imitá-la aqui na coluna. Só que, ao contrário de inveja, esse tipo de publicação gera indignação entre a maioria das mulheres. Há um comentário meio machista por parte dos homens em questão disso. Porque fala que a mulher de short curto está provocando, mas a mulher também de calça comprida também provoca. Foi uma falta de zelo, né? De zelo que ele não teve com a imagem dela e com as próprias pessoas que vão ver essa reportagem. A advogada do Centro de Valorização da Mulher disse que, infelizmente, são poucos os casos em que o agressor ou explorador realmente paga pelo que fez. Cabe a mulher não só cuidar de não enviar nudes, de não autorizar de maneira nenhuma que suas fotos sejam publicadas ou repassadas ou expostas, e como também o Poder Judiciário colocar uma decisão mais firme para que as pessoas tenham mais respeito, principalmente as mulheres que estão cansadas de ser vítimas todos os dias. Na semana passada, a fragilidade desse sistema ficou ainda mais explícita. O juiz Joseli Luiz Silva negou o pedido de proteção a uma mulher que foi agredida pelo marido. Na sentença, ele sugeriu que a vítima usasse de legítima defesa para se livrar do agressor. O próprio magistrado disse que isso seria melhor do que qualquer medidazinha de proteção. Ainda assim, denunciar continua sendo a única forma para tentar mudar a mentalidade machista da sociedade brasileira e diminuir os casos de exploração sexual contra as mulheres. O juiz que deveria acolher o socorro de uma mulher instigou um crime. E no fundo, no fundo, a sentença acabou que colocou a culpa na mulher, que se ela estivesse rezando, ela não teria sido vítima de violência. Então, as mulheres têm sim que clamar por essa justiça e denunciar sempre. Então, as mulheres têm sim que clamar por essa justiça e denunciar sempre.